É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante dois anos, sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante dois anos. Pastor amigo Feliciano, eu venho aqui primeiro prestar uma homenagem a você pelo amigo, pelo homem da política que você é, né? Deixar claro aqui, para que todos entendam, fazem aproximadamente dois anos que fui infeliz numa brincadeira que eu fiz com você, né? E que você levou muito bem na esportiva. E essa brincadeira gerou uma série de problemas que até hoje fazem com que pessoas maldosas fiquem brincando em cima de uma situação da qual foi provocada por mim mesmo. Eu tive a oportunidade de pedir desculpas a você pessoalmente e você as aceitou gentilmente, né? Eu quero falar para você que eu tenho muito orgulho de hoje ser seu amigo na caminhada. Tenho orgulho do político que você é, das suas convicções, da maneira como você trata e leva adiante seus ideais e suas ideias, sempre procurando defender o povo. Eu espero que você possa sempre passar por cima desses obstáculos, né? E mais uma vez, reiterando, né? Eu não tenho problema nenhum e não tenho vergonha nenhuma em dar um passo atrás e pedir desculpas. Eu acho que isso é uma qualidade também. E pedir desculpas a você e peço novamente, né? Pela brincadeira, na ocasião até de muito mau gosto que eu fiz com você, Feliciano. Estamos juntos na caminhada. Acredito em você. Estarei sempre te apoiando. E pode contar comigo aqui. Fé, força e foco. Fé, força e foco.